E hoje prefeitos da região e empresários se reuniram em Araçatuba para discutir avanços para a economia regional. Eles querem unir forças para tentar desenvolver novos negócios e fortalecer o que já existem. Durante o evento, políticos e empresários de diversos setores e de várias cidades discutiram o futuro da região. Ideias e investimentos que podem sair do papel e ajudar no crescimento do noroeste paulista. O momento que você pode formar uma vitrine. Nós temos uma hidrovia que não vai ter interrupção com essa derrocagem que será feita, que é o rebaixamento do leite do rio. Temos uma rodovia duplicada, divisa do estado ao Porto de Santo, ferrovia. A segunda maior pista do interior paulista é a nossa. Nós temos água em abundância. Uma outra coisa muito importante, nós temos gasoduto. Oportunidades que são bem vistas pelos administradores, que marcaram presença e estão otimistas depois da crise que atingiu o país. Você trazendo grandes empresas para a cidade, eu vendo mais, eu gero mais emprego. Num todo, o crescimento favorece, a economia favorece e para a cidade é excelente, é muito bom. O atual cenário do turismo também foi abordado pelos políticos e empresários, setor este que está em grande desenvolvimento na região. Turismo que não só para essa turma, mas para toda a região. Mas um turismo organizado, um turismo diferenciado, que realmente traga público para todos os setores da nossa região. A taxa alta de desemprego registrada nos últimos meses estava na pauta do evento, que para a maioria é um assunto que deve fortalecer o aumento de microempresários na região. Nós temos na região uma média de 70 mil empresas. Dessas 70 mil empresas, 99% são micro e pequenas empresas. Portanto, um evento como esse representa uma retomada de crescimento, uma retomada de emprego, uma resposta do empresariado regional frente a esse desafio econômico, frente a esse desafio político, frente a todos os desafios que nós estamos enfrentando.